Sou Léo Bortolim, sou natural de Rio Claro, interior de São Paulo, resido a Primavera há 16 anos, atualmente tenho 31 anos, sou graduado, sou bacharel em administração, técnico em gestão de pessoas, especialista em gestão pública, especialista em auditoria e controle interno e sou cursando o oitavo semestre do curso de Direito pela UNIC em Primavera. Foi eleito com quantos votos? Fui reeleito nesse processo eleitoral com 1.318 votos. Comecei a militar com política com 13 anos de idade, na verdade, fui da União da Juventude Socialista, fui presidente de Grêmio Estudantil, sempre discutimos política no berço de casa, sempre participei de discussões políticas, de políticas públicas principalmente, e por isso que eu procurei segmentar até mesmo a verticalização dos estudos nessa área. O maior desafio é você conseguir êxito naquilo que você almeja, porque hoje dentro da gestão pública tudo é muito burocrático, você depende de muitos trâmites, até mesmo para conseguir perpendicular a gestão, a eficácia e a legalidade. Então, às vezes, aquilo que você almeja, no caso como vereador, você não consegue hoje executar, porque o vereador tem o seu limite de atuação, o vereador não pode fazer projeto que gere despesa ao erário público. Então, às vezes, o próprio vereador é cobrado por uma parcela da sociedade que não sabe qual é a real função da vereança. E isso acaba, às vezes, sendo cobrado de um papel que não é nosso. Agora, enquanto gestão pública, eu vejo que a dificuldade é de você conseguir agradar a maioria da população, porque mesmo você trabalhando, você desenvolvendo, veja o exemplo dos prefeitos que tivemos, que todos sempre trabalharam em prova de desenvolvimento, cada qual foi importante em seu período, mas que sempre um acabou desagradando um ao outro. Primavera do Leste Primavera do Leste, hoje, devido ao fluxo e à frota existente, ela precisa ser mais técnica e profissional nessa área. Então, eu vejo que a necessidade de você contratar um técnico, um engenheiro de trânsito, para que esse consiga fazer um estudo de viabilidade urbana e poder, com substanciado no estudo técnico, ver a viabilidade de orçamento para poder adequar a realidade condizente à Primavera. Olha, sem dúvida alguma, a parte de um pressuposto em que a abrangência limítrofe de Primavera, ela vai ensejar, até mesmo no aumento do FPM, que é o Fundo de Participação do Município, que isso é uma parcela repassada pela União, com general coeficiente populacional. É um desafio para a Prefeitura de Primavera, para o Estado, conseguir fazer todas as equações necessárias, levando a infraestrutura necessária para que a parcela da população que ali reside tenha todas as garantias que o munícipe que mora em bairros dentro do município hoje tem. Acredito que Primavera ganha com essa parcela da população, mas que terá um grande desafio, principalmente infraestrutural, para poder levar saneamento básico, para poder levar tantas estruturas necessárias para que o cidadão viva com dignidade. Então, a Primavera ganha com isso, até mesmo numa parcela do FPM. Eu vejo que a população que ali hoje, a maioria é já assistida pelo município de Primavera em relação à saúde, em relação à educação. Então, se hoje já é, o município já adota, usamos essa terminologia, a população que ali reside, eu acredito que oficializando isso, o município só tenha ganhado. Geração de emprego e renda, ele não é compatibilizado à questão do fortalecimento da economia, porque Primavera, estando no 17º posicionamento em relação à geração de emprego e renda, ainda se mantém entre os seis municípios que mais arrecadam e em valores econômicos do Estado. Porém, é um índice alarmante, preocupante. Eu vejo que Primavera necessita passar por um processo de agroindustrialização, que isso geraria mão de obra, geraria emprego, geraria renda e faria com que o produto primário agregaria valor ao custo final dele. Isso geraria ainda mais riquezas ao município de Primavera. Então, eu vejo que tem que ter uma preocupação efetiva da gestão, de todo o poder público, seja a Câmara, seja a Prefeitura, seja o Judiciário, seja a Associação Comercial, todos os elos empresariais da sociedade, juntamente com a CDL, para poder fomentar a industrialização em Primavera do Leste. A maneira que nós podemos intervir, essa é uma situação onde se demonstra mais um limite de atuação do vereador. Não tem como fazermos um projeto de lei para obrigar a Vivo, por exemplo, uma operadora de telefonia móvel, construir mais torres. Nós não podemos fazer um projeto de lei obrigando que, por exemplo, a CEMAT leve energia para todo o perímetro urbano e rural do município. Nós temos um limite de atuação legal. O que nós podemos fazer é sermos ponte de intermédio entre a reclamação da sociedade e, como representante desses, intervir junto às demais esferas, cobrando em tribuna, fazendo documentos, levando essa demanda aos órgãos superiores, que é o que nós temos feito, isso há muito tempo, principalmente em relação à telefonia móvel, que hoje é uma necessidade para a vida do cidadão. E em primavera é um verdadeiro descaso. Tem regiões aí onde você não consegue atender uma ligação. Então, nós não podemos fazer nada em relação a algumas legislações exigindo uma maior cobertura. Mas nós podemos cobrar de maneira efetiva, seja na tribuna, seja através de requerimentos, documentos, fazer pressão, trabalhar junto ao Ministério Público, que tem fiscalizado de maneira exíme essa questão das concessões públicas por quais a primavera tem também. A relação, ela deve ser harmônica, mas independente. Uma das premissas constitucionais da função legislativa é a fiscalização do horário público. Então, deve-se manter um relacionamento totalmente harmônico, até porque a sociedade está cansada de desavença, está cansada de briga, apesar do que, quando acontecem alguns cenários prejudiciais de brigas e inconstâncias, é o que traz pessoas à casa. O que não deveria ser, porque a sociedade tinha que ser mais participante, a sociedade deveria cobrar mais, deveria fiscalizar, deveria estar aqui, cobrando, participando, para saber realmente o que tem acontecido entre a Câmara e o Executivo. Eu acredito que tem que ser uma relação harmônica, mas independente. A primavera hoje, ela passa por uma instabilidade que pode trazer uma perda de anos. Nós estaremos andando para trás. Imagine um município com a economia pujante que é a primavera, com a estrutura administrativa que se tem, e você chegar de a primeiro e não saber quem é o prefeito. Uma pessoa assumir e ter que se colocar a par de inúmeros convênios, de uma estrutura gigantesca que é hoje a prefeitura, e não saber para que direção andar. Então, você não pode olhar com enfoque político partidário nisso. Tem que olhar realmente com preocupação para o município. A legislação já era assim. Ela foi alterada por interesses alheios, algumas legislaturas atrás. E eu acho que a voz da sociedade tem que ser respeitada o que a maioria pensa. Eu acredito que isso traria uma pacificação inicial na Câmara, porque para quem acompanha as presidências, todo mundo sabe o desgaste que isso traz. Eu acredito que dessa maneira se estaria trazendo justiça, e iniciaria o mandato sem intrigas, sem desavenças, que acabam sendo deixadas pela disputa da própria presidência. Na verdade, não tem como afirmar isso, porque depende de uma série de fatores. Depende de apoio, até porque não se constrói projeto político sozinho. Eu tenho a vontade de ser gestor da Câmara para poder ajudar nesse trabalho de resgate da imagem do Poder Legislativo. Me preparei tecnicamente para a função constitucional da vereança. Então, eu tenho vontade de poder contribuir com esse projeto. Mas, não se conquista nada sozinho. Então, entre ter vontade e conquistar, são duas esferas um pouco distantes. Mas, estou com o nome à disposição. Todo movimento que nasce do seio popular, ele deve ser respeitado. Porém, efetivamente, eu não vejo que a redução, hoje, do salário, seria a melhor forma de você resolver problemas em relação à corrupção, de você resolver problemas sociais. Por quê? Para aquele vereador que é efetivo, que é vereador durante as 24 horas, ao sair na rua, ao estar dentro de casa, a ficar dentro do gabinete, atendendo a população, a sociedade, eu acho que isso é justo. Então, eu sou contra o aumento. Porém, eu acho que, hoje, o Primavera, da maneira como está, não tem necessidade nem de alterar para mais, nem para menos. Na verdade, o número de vereadores, ele é esboçado por um coeficiente constitucional, que, de acordo com tantos eleitores, é um número de vagas que é aberto por município. Aqui, outrora, tentamos reduzir o número de vereadores, mas que não houve êxito. Até mesmo porque nasceu da sociedade essa demanda, mas a mesma não acompanhou as votações, não participou juntamente. E, hoje, é um limite que é amparado pela Constituição. Então, eu acho que o Primavera, durante algum período, não tem necessidade de aumentar o número de vereadores. Eu acredito que aumenta a nossa responsabilidade com o município. Tive a oportunidade e a felicidade de, por dois mandatos, ser o vereador mais votado. E isso faz com que eu me doe muito para essa função. Então, você levanta de manhã, você está com pessoas ali te aguardando, você chega na hora do almoço, estão pessoas em casa, você chega no gabinete, tem várias pessoas reaguardando, são compromissos. Então, eu procuro atuar da melhor maneira possível. Principalmente no cunho técnico, porque eu vejo que a função legislativa é mais técnica do que política. Então, assim, eu vejo que a minha responsabilidade é redobrada, pois a reeleição é muito mais difícil que a eleição. E eu tive a oportunidade de ser um vereador reeleito. O foco da legislatura, eu acho, principalmente, é a atenção. Não existe como você pegar e falar, eu vou atuar na área de esporte, eu vou atuar em tal segmento. Você tem que estar aberto e procurar ter conhecimento para poder atuar em todas as áreas, com substanciado na alternância da legislação, que principalmente é a nossa função. É fiscalizar e legislar. Fazer leis que vão ajudar a dar direcionamento na municipalidade. trazer as demandas dos bairros, trazer as demandas sociais, principalmente que preençam no crescimento, na abrangência social, no desenvolvimento do município, na geração de emprego e renda. E para isso eu vejo que é fator determinante a atuação do legislativo. atuação do legislativo. Atuação do legislativo. Atuação do legislativo. Obrigado.